A Emembuí Microfinanças, nesse aspecto todo da pandemia que estamos vivendo, nós lançamos o crédito Cooperação, que é um crédito voltado para atender todos aqueles empreendedores formais e informais que estejam sofrendo nas suas atividades comerciais, com toda essa pandemia, com as dificuldades comerciais Ele é um crédito que a gente consegue disponibilizar com uma carência de até 90 dias, com um prazo de até 24 vezes E todos esses clientes receberão a visita do nosso agente de crédito, que fará um trabalho personalizado para atendê-los da melhor forma possível, liberar o recurso certo, na medida certa, com o devido acompanhamento para auxiliar nesse momento Eles não precisam comprovar a renda O nosso crédito é disponibilizado às parcelas em carnê, ou seja, não vai ter nenhum custo adicional além do contratado A única análise que a gente vai realizar é a análise cadastral de SPC e Serasa Mas a gente vai conseguir atender todos aqueles empreendedores que realmente precisam nesse momento